Então, a partir dali, a gente começou realmente a colocar isso em operação e a subir riscos. Eu acho que é importante isso, é importante falar que se você não erra, é porque você não explorou seus limites. Então, você tem que, ainda que de forma metódica e com o pé no chão, experimentar, aprender com o erro e aproveitar as oportunidades. Estamos novamente aqui na entrevista 50 CIOs, preparando conteúdos para o livro por trás da TI. E são muitas surpresas, porque nós estamos conseguindo reunir aqui histórias de profissionais que se dedicam uma vida para ajudar empresas e pessoas e times na área de tecnologia. Eu trago aqui com muito carinho e com muito prazer, Augusto Carelli, para bater esse papo no Entrevista 50 CIOs. Carelli, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Renato. Eu acho que é uma honra estar aqui, ser escolhido por esse grupo de grandes CIOs. Parabéns pela iniciativa, eu assisti vários dos vídeos. Li também o livro, li que é um conteúdo rico e realmente eu tenho certeza que é muito inspirador. Vou tentar contribuir também nesse sentido. Sem dúvida alguma, Carelli. Um prazer e tenho certeza que sua história vai ser inspiradora para muita gente que está assistindo. Carelli, vamos começar do início, né? Época de criança, de onde viemos, um pouquinho de família. Como que foi a sua história? Então, minha história é a história do menino do interior de Minas. Eu morei no interior, então a vida de criança que gostava de jogar bola, brincadeiras ao ar livre, foi basicamente isso. Talvez aí uma curiosidade que minha mãe era professora, né? Então, ela acabou fazendo uma alfabetização da gente ali um pouco mais cedo, entre 5 e 6 anos eu já sabia ler. Gostava muito de vasculhar livros, ficava lendo enciclopédias lá. Eu já sabia exatamente onde estava determinado tema do meu interesse, em qual página que estava, em qual livro, etc. Então, essa curiosidade eu tive desde pequeno. Eu acho que isso aí ajudou bastante, eu tenho bastante facilidade nos estudos depois para frente. Legal. Você tem irmãos? Tenho. Como que é essa questão da família? Eu sou o irmão mais velho. Tenho um irmão que é mais velho que eu. Tenho outros dois mais novos, mas ninguém seguiu carreira de TI. O único estranho lá sou eu mesmo. Que legal. Aí, com quantos anos você saiu do interior e já veio para Belo Horizonte, ou seja, uma cidade um pouco maior? É, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, em 1980, até estava te contando, eu passei no concurso público da Minas Caixa, a Caixa Econômica do Estado, lá de Minas Gerais, para o cargo de mensageiro. Na época, não existia absolutamente nada de internet. Então, era tudo no livro de ocorrência, de registro. Então, eu levava a correspondência para os clientes lá em Coronel Fabriciano, que a gente morava nessa época lá. Aí, eu trabalhei um tempo e fui depois transferido para a agência de Viçosa, porque meu pai também foi transferido para lá. Minha mãe já começou a dar aula na Universidade de Viçosa. Aí, eu fui transferido para lá. Até ali, eu imaginava que a minha carreira ia ser de bancário, porque meu pai era bancário e a grande referência na minha vida. Então, eu achei que a vida estava resolvida ali. Quando a gente foi para a Viçosa, estudando aí no Colúnico, é o colégio de aplicação lá da Universidade, aquele ambiente acadêmico. Quem conhece Viçosa sabe como é aquela cidade que respira sonhos, porque é uma cidade universitária. Ali, eu comecei a ver que existia um outro horizonte de oportunidades, além do trabalho na agência bancária. E aí, eu comecei a planejar. A primeira guinada que eu dei na vida ali é imaginar que existiam outras oportunidades, ainda que o trabalho em banco houvesse um horizonte bacana ainda também. E aí, começou essa história da informática. Na época, a gente chamava de informática, porque estava dominando já o banco, ainda na retaguarda, mas a gente entendia isso. E aí, eu comecei a estudar para o vestibular. Cheguei a entrar ainda, cursar pouca coisa de física. Depois, passei para matemática e, enfim, para informática. Foi a primeira turma da informática. Foi ali também que começou um outro viés, que eu larguei a Minas Caixa, pedi uma licença sem vencimento e fui trabalhar como bolsista de iniciação científica. Um projeto bacana lá no professor, que acabou sendo uma referência lá dentro também. E eu imaginei, não, minha carreira vai ser acadêmica. Eu vou ser professor, vou fazer pesquisa, isso que é bacana e tal, tal, tal. Mas, no meio ali daquela formação ali, muito bacana, né? Porque, como era a primeira turma também, tinha muita dificuldade. Era a primeira vez que a disciplina era oferecida. Então, ali a gente criou uma amizade muito grande entre a turma, com os professores e tal. Mas, no final do curso, a gente já via que tinha as oportunidades para o ambiente acadêmico. Naquela época, era muito complicado. E eu já estava fazendo alguns estágios, aprendendo ali outras linguagens de programação comercial, etc. Na época era o COBOL e depois, mais para frente, o CLIP. Então, eu vi o seguinte, não, eu acho que o meu ambiente é corporativo. Eu estou vendo que tem uma frente aqui de desenvolvimento, sistema e tal, que era bacana para mim. E aí, comecei. Aí, fui para... Tive um primeiro emprego lá no Agros, que era um instituto lá da UFV. E ali era uma equipe pequena, ali eu fazia desenvolvimento de sistema, fazia parte de infra também. Então, comecei a aprender um pouco de rede. Na época, era rede amplos e tal. Ali começou a carreira de TI, que depois eu rapidamente fui para a PIF-PAF e começou a história toda. Cara, é interessante olhar a sua situação, que você estava numa profissão super importante na época, ou seja, o bancário na época dos anos 80, 90, era uma profissão que dava muito dinheiro, que dava uma perspectiva e você se encoraja e se deixa ter essa oportunidade de entrar num mercado de tecnologia. Interessante a gente olhar agora isso, né? E a gente olhar a profissão do bancário e a profissão hoje de tecnologia, parece que inverteu os papéis no tempo de hoje, né, Carelli? E você entra no mercado corporativo, numa grande empresa mineira, né, que é a PIF-PAF. Como que foi esse início de trajetória e você construiu uma carreira ali dentro, né, Carelli? Não, exato. Ali foi bacana porque era sempre uma busca de oportunidades, né? Quando você está começando a carreira, então você vê, na época estava começando as redes, né, eu já tinha estudado uma rede lá no emprego anterior, foi muito rápido, mas ali eu via também a oportunidade na PIF-PAF com relação ainda. Ali ainda era muito pequena a equipe, era aquele começo de rede novel com clipe, ainda tinha um legado lá que era em CID, aqueles super micros que tinham na época, lá existiam digitadores, etc. E a gente estava fazendo a migração para esse ambiente novo, né? Foi uma migração muito complicada, cheia de problemas e tal, e o gerente, dois anos depois, foi demitido dentro desse problema que houve nessa migração. Isso gerou uma oportunidade, obviamente, que eles estavam procurando um outro gerente para assumir a posição, mas ao mesmo tempo a gente já tinha uma maturidade em cima daquele ambiente ali e com relação a tudo que estava acontecendo, né? Tinha uma consultoria que apoiava a diretoria, mas a gente tinha uma posição de que o ambiente estava construído de uma forma errada, porque a empresa precisava crescer bastante, né? Estava um ritmo de crescimento muito grande e o sistema iria ser um gargalo, né? Porque é um sistema muito instável e tal, e a gente buscou fazer de uma forma, assim, bem ousada, né? Eu fiz um contra-relatório para a diretoria sobre toda aquela situação, propondo banco de dados, propondo interface gráfica, já que estava começando naquela época, né? E a diretoria ficou sensibilizada com relação àquilo ali, começou a fazer pequenas apostas, e seis meses, oito meses depois eu assumia interinamente a gerência. Então, a partir dali a gente começou realmente a colocar isso em operação, né? E assumir riscos, eu acho que é importante isso, é importante falar que se você não erra, é porque você não explorou seus limites, né? Então, você tem que, ainda que de forma metódica e com o pé no chão, né? Experimentar, aprender com o erro e aproveitar as oportunidades. E a partir dali a gente fez várias mudanças na organização, mudou a forma como a empresa trabalhava com relação ao seu fluxo comercial, então isso impactou o negócio. Eu acho que ali a gente começou a ver a importância de você pensar no negócio antes de pensar em tecnologia, né? Porque ali os fluxos eram semanais, tinha muito corte de produtos, que os pedidos chegavam todos aglomerados no final de semana, fazia a digitação dele, que tinha estoque e o que não tinha estoque era cortado. Então, ali era uma oportunidade de negócio. Quando a gente implantou de uma forma integrada, né, esses processos, usando o banco de dados e tal, aí a empresa começou a explorar isso de uma forma, ao longo da semana, já trabalhar com a previsão de produtos. E outras coisas também com relação à produção. A gente colocou um esquema de empenho do estoque de tal forma que o frango estava lá no campo comendo ainda e ele já era empenhado, aqueles cortes, aqueles produtos já eram empenhados, no médio, em questão de dias, mas isso fazia total diferença no planejamento de produção, no planejamento de vendas, enfim. A gente conseguiu apoiar o negócio de uma maneira muito efetiva em muito pouco tempo e com isso a gente deu muito espaço. Eu acho que a oportunidade de estar à frente e liderar a equipe nesse sentido, dar um propósito para a equipe, fez toda a diferença. E esse trabalho, né, Carelli, foi muito reconhecido. Eu tive a oportunidade de conhecer exatamente vendo o reconhecimento que o mercado fez em tornar uma empresa pequena, uma empresa regional, né, numa empresa tão importante que é a PifPaf, até o tempo que você esteve por lá. Sempre pioneira, nós acreditamos que a tecnologia de videoconferência seria o principal meio de conectar pessoas e negócios em um futuro que hoje já é realidade. A NetGlobe traz também soluções que tornam os espaços mais inteligentes e integrados com as rotinas dos colaboradores. Você trouxe uma palavra, assumir riscos, e eu queria exatamente fazer essa pergunta agora para você, Carelli. Você assumiu riscos com certeza na sua vida profissional, né? Teve um deles que você falou assim, poxa, esse daqui tem que dar certo, porque se der errado o impacto é muito grande. Você se chegou num momento desse, assim, de arriscar efetivamente e aí ter o resultado que se configurou? Como que foi isso? Não, eu não diria, assim, que é um erro que não poderia voltar. Aliás, tem pequenas decisões no nosso dia a dia com relação a momentos e crises, principalmente de impacto tecnológico, você tem que tomar decisão na hora e a coisa sai lá na frente. Mas teve uma passagem na minha carreira, foi também no início, ainda antes do ano 2000, que foi quando a empresa passava por uma crise muito grande e o assessor que foi contratado pela presidência para tentar recuperar esse processo de crise, ele tinha que fazer muitos cortes. E a gente tinha vários gerentes, o corpo gerencial grande, e ele chegou e, numa abertura de uma reunião, falou assim, agora nós precisamos de menos cargos e mais gerentes. Ou seja, a gente escolheu alguns gerentes que já tinham o perfil mais voltado para gestão, efetivamente, e colocou outras responsabilidades e me convidou para assumir a área de planejamento, orçamento e custos. Obviamente que eu não tinha a mínima experiência e a empresa, num momento muito crítico, assumir aquela posição realmente era um risco, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. É que a gente vê também, que ao longo da minha vida, da minha carreira também, a gente entender que as crises, na verdade, são os melhores momentos, as melhores oportunidades surgem. Carelli, nós temos aqui uma missão que é conversar com essas novas gerações, essas gerações que têm, sem dúvida alguma, olhado a tecnologia como uma grande oportunidade, e nós aqui estamos nas posições de gestores. E queríamos deixar uma mensagem para essa nova geração. Que mensagem podemos deixar para esses jovens que estão validando uma possibilidade de desenvolver uma carreira em tecnologia? Bom, eu entendo, primeiramente, o seguinte, que a tecnologia vai ser parte de qualquer carreira que a gente tiver no futuro, porque a tecnologia está fazendo parte da sociedade, está transformando a sociedade de uma maneira que é irreversível. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, procure fazer exatamente o que você gosta. Eu acho que é a primeira proposição, porque em todas as profissões você vai ter boas oportunidades. Em algumas você vai ter mais oportunidades, outras menos. Mas boas oportunidades você tem em tudo. E o fato de você fazer o que você gosta já vai ser um grande aliado nessa busca de realização. Mas, especificamente, com relação à área de tecnologia, a gente tem excelentes oportunidades. Nós estamos vivendo um momento de transformação, como eu falei. A sociedade está sendo transformada de maneira irreversível pela tecnologia. E é o melhor momento, o momento mais bacana de trabalhar com TI, que já teve em todos os tempos. É você participar dessa transformação através de trabalhos ligados ao negócio, é inspirar as pessoas e transformar a sociedade. É uma grande oportunidade. E olha, o Carelli está trazendo, que é um excelente momento, pela oportunidade que tem de inúmeras áreas dentro da tecnologia, né, Carelli? Quando começamos, tinha dois, três caminhos possíveis. E hoje são dezenas de possibilidades para se desenvolver uma carreira na área de tecnologia. Ou seja, melhorou muito, né, Carelli? Não, melhorou. Sem dúvida que sim. E eu acho, inclusive, esse é um conselho para todas as pessoas que pretendem transitar dentro de qualquer carreira. Estudem tecnologia, estudem dados, estudem um pouco de programação. Porque no futuro todo mundo, de alguma maneira, vai estar envolvido com isso. Vai ter que saber programar um pouco. Hoje menos, mas à medida que a tecnologia for avançando, isso vai ir para as pontas. E a responsabilidade de TI vai ser criar arquiteturas, modos e uma forma de que todos interajam com a tecnologia de maneira independente. E a área de TI trabalhando na retaguarda disso, montando essas plataformas e buscando interagir sempre através de metodologias centradas no ser humano, de forma que isso traga, gere inovação a todo momento. Tá aí, concordo plenamente. Tá aqui uma grande recomendação de uma referência. Augusto Carelli, um grande profissional, mais do que reconhecido, tá aqui. Pronto para poder ajudar, poder colocar um pouquinho dessa grande visão e de como construir uma carreira que seja prazerosa, tenha o sucesso planejado e, principalmente, ajudar a humanidade com mais tecnologia e tecnologia para as pessoas. Carelli, um grande prazer bater esse papo contigo. Parabéns pela sua história de vida e obrigado por colaborar com o nosso projeto. Eu que agradeço, Renato. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado.